RZK, THG, pra todos os loucos apaixonados desse meu Brasil Daqui pra frente vai ser tudo diferente Só quero ver a gente num universo lindo É tão bonito quando os loucos se entende Ô menina carente, eu quero te ver sorrindo Numa margem de estante, uma caixa de plant Mil doses numa mesa, joga fumaça pro ar Só eu e você, a merced da madrugada O som da sua risada é a paz que me faz enxergar I need you Sou um monte de cabeceiro que ainda vou seguir adiante Não te prometo só um futuro brilhante But much I have, but my O antes que todo roma do tomo Nunca vire toda a tua alegria E a permanência onde eu for Quem não quer enxergar Nunca vai ser cego, não cairá pelo ar Quem nasce pra viado que todo amor do mundo Nunca vire toda a tua alegria E a permanência onde eu for Quem não quer enxergar Nunca vai ser cego, não cairá pelo ar Quem nasce pra viado Me fala quem que vive sem amor Me fala quem que vive sem amor Me fala quem que vive sem amor Vagando no jardim procurando a mais bela flor pra te dar Me fala quem que vive sem amor Me fala quem que vive sem amor Me fala quem que vive sem amor Vagando no jardim Florido e lindo Daqui pra frente vai ser tudo diferente Só quero ver a gente Num universo lindo É tão bonito quando os loucos se entende Ô menina carente Eu quero te ver sorrindo Numa margem de estante Uma caixa de plant Mil doses numa mesa Joga fumaça pro ar Só eu e você A merced da madrugada O som da sua risada É a paz que me faz enxergar Ai, gente Sou um monte de cabeceira Que dá você...